Isso é Vitor Fernandes Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de boca Estava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível E mais agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga E pra testar meus sentimentos Faça uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga E sabe Vitor Fernandes Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de boca Estava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível E mais agora que eu tô bem E mais agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí cê liga 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 Obrigado.